De Galvão Lenir Machado Martins Divulgando a tradição Sou o rangido de carreta, sou o grito do carreteiro Sou o rio grande avançando no calor dos entreveiros Sou a tropilha de baio relinchando no potreiro Sou a velha cordiona nas munhecas do gaiteiro Sou o arroz de carreteiro temperado na panela Sou o cerne da guajuvira nos palanques da cancela Sou o laço de doze braças nas aspas do boi zebu Sou o grito de tiaraju no comando da indiada Sou o tropeiro do meu pago botando a tropa na estrada Sou o carteado de primeira em cima de algum balcão Sou carreira em cancha reta, sou jogo de gamão Sou o sopro do vento norte deitando o pasto no chão Sou o bota garrão de potro, sou as esporas do peão Sou um churrasco de picanha pingando graxa no chão Sou o poeta do rio grande divulgando a tradição Sou o minuano assobiando na quincha do galpão Sou cuia de chimarrão correndo de mão em mão Sou a espora do jinete cutucando um redomão Sou o símbolo da paz num lenço branco acenando Sou pistola de dois canos, sou lança dos farroupilhas Sou o grito do quero-quero retumbando nas coxilhas Sou o fleco do tirador varrendo a poeira do chão Sou um potro mal domado retossando no rincão Sou a velha cambona preta encostada no tição Sou o símbolo do rio grande na estátua do laçador Sou um bagual desgarrado pastando no corredor Sou o cacimba de águas claras Sou o cantar do pajador Sou o cantar do jantar 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 do